Música De qualidade né, drona, vê onde os jogadores estão e avança depois na coletividade, dessa vez o Zack não teve essa presença aí Marca agora a janela da cozinha, tem também o airjab posicionado, descida do jogador, o falso pica não consegue pegar Trocação agora pra cima do Vix, Felipox pega o Drunks, entrada do Reduct, come o bomb site, tem a posição O Vix pega o primeiro, tenta trazer o segundo, olha a trocação, já tá marcado, agora vai ser rotacionado o ataque do Mi BR pra justamente interceptar a passagem do Vix O plant foi feito, Vix já tomou dano, Felipox o animal na Bering 9, consegue fechar o jogo, a vitória é da equipe do Mi BR São duas arremessadas, terceira agora, e agora vem pra cima da WCTM, pra fazer o quebra, mas tem o Lagones, escapou do primeiro, fez um abate agora sim Olha a shot da T1, são três eliminações, Lagones pegando mais um, vai sendo totalmente frustrado, e agora o Lagones pra fechar o Haldi O Haldi é da T1, ainda não acaba, 6x5 O Nesk ainda tá estreitando, tá tentando buscar, já sabem da posição dele, pode ser caçado o Nesk E cai o primeiro jogador, incapacitado e eliminado, Esk faz sua primeira eliminação como jogador da Team Liquid Marcação aí do Muzi, na parte externa, a abertura do Esk, dá a bala, não consegue pegar, olha a flash lançada, Esk vai abrindo, vai tentando pegar a segunda, já busca Na sequência também o Muzi conseguiu eliminar o Nesk, aquela marcação lá de cima, não teve jeito, o Nesk não ganhou essa trocação Psycho já sabe do posicionamento do Esk também, rotacionou, cravou, abertura agora cedo do Psycho, não conseguiu buscar Tripla eliminação do Esk, PSK faz mais uma, olha o Kamikaze na marcação, deu a bala, será que dá? Kamikaze tá bem miado Olha a busca, Esk faz o 4K, pra fazer a estreia dele, pra colocar o nome dele e falar, eu cheguei, agora é comigo Esk, o novo IGL da Liquid, busca o 4K e 1x0 no placar Primeiro de equipe pra justamente não tomar, olha a balinha, será? Resets pegou uma, quem deu foi o Resets, hein? Olha o Muzi, ó, exatamente E aí a abertura já realizada ali no VIP Uuuuh, Resets pegou eliminação no Muzi, trabalham muito bem feito agora pelo Resets, duas pra ele, multi-kill dele Beleza, tira o recoil da arma, né? Com certeza E aí o Kamikaze faz eliminação e o Resets crava a terceira dele, um rapel assassino demais Vai passar pelo reforço, 1x2 agora vai sendo marcado ali por Resets e PSK Tem a flash lançada, olha o plant rolando, do lado dele, Kamikaze vai abrindo, o Resets vai esperando, atenção, abertura Não conseguiu parar o plant, mas o Kamikaze fez a 4K dele também É, um pra cada lado, trocação final, Resets faz eliminação Consegue buscar aí nessa troca, a UMP traiu o coitado do Kamikaze, era pra pegar o Ace Exatamente, Copa do Brasil aí, ó, chegando na área, por falar, em Copa do Brasil, o Pino já arruma ali um jeito de estourar a taça do MGN Ele já é sutilitária pra trabalhar e vai fazer falta agora na finalização do round Vamos ver o Kondes Na abertura Ai, a balinha do Pino bota o defuso no chão Ele deu a cara e o Pino derrubou ele da janela Vamos ver agora, o Santos é o 3v2, só que o defuso tá no chão O Pino marca com tranquilidade Tem a janelinha pra dar essa bala, passa o primeiro, pega o segundo 4K do Pino, só falta um Vamos ver se ele pega o Stroker Pino, 5 vezes pra fazer o Ace Ah, Nip, abre mais um round de frente com uma jogada sensacional do Pino, sabe muito São 3 contra 2, vamos ver agora Vem pra cima fez, a Liquid segura, o Nesk vai tentando aproveitar a rebarba E agora chega, já tirou o Aço, finaliza 3x2 E agora o Esk também vai tentando aproveitar, mas é o Nesk mais uma vez Pra punir mais um avanço do Cyber E ele vai conseguindo, sobrando apenas o câmera E agora, tem aí o Esk, vai contornando O câmera levou a melhor É o X1, nesse momento, 50 segundos A bala do câmera A Fizz e Vila no último instante E os dois pontinhos Vai pra Fizz e Clã, Vicky E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti